A passagem de um ciclone causou estragos em 48 municípios do Rio Grande do Sul. A Luciane Coleman está conosco ao vivo e direto de Porto Alegre e traz todos os detalhes. Situação também difícil por aí, Luciane. Conta pra gente, boa noite pra você. Boa noite, Cesar. Boa noite a todos. Pois é muito difícil e complicado, né? O Vendaval foi pior mesmo no norte, no centro e no nordeste gaúcho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas passaram de 120 km por hora em Erechim, lá no norte. Em Santo Antônio da Patrulha, a 80 km, aqui de Porto Alegre, um circo que está instalado na cidade ficou completamente destruído pela força do vento. Quinze pessoas moram e trabalham no local, mas por sorte ninguém ficou ferido. Agora, em São Francisco de Assis, lá na fronteira oeste do estado, a cobertura de um armazém agrícola foi levada pelo Vendaval. Já aqui em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, uma caixa d'água foi arrancada do telhado de um prédio e foi parar no meio da rua. Na mesma cidade, a fachada de uma empresa desabou e atingiu uma mulher. Ela sofreu escoriações leves ali na cabeça, passou por atendimento médico. E como esse ciclone deve permanecer sobre o estado, a previsão é de que ainda haja ventos nesta sexta-feira, mas vou esperar para ver o que a Kalina vai dizer. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.